Atenção! Partida para o primeiro páreo na Sabatina de Cidade de Agins. Os animais saem agrupados, lá por fora a jovem baronês avança sobre a Nilolita, já buscando o primeiro lugar. Enquanto isso, Shakira vai perto delas no terceiro lugar. Lenha Nobre corre em quarto, assim as competidoras já vão entrando praticamente pela seta dos últimos 1.600 metros. E continuando a primeira colocação, jovem baronesa mais Nilolita carrega por dentro, domina, vai para a ponta. Shakira segundo, jovem baronesa corre terceiro, Lenha Nobre vai em quarto. Em último, Julistar, vão assim terminando a segunda parte já da reta oposta e vão descer a grande curva. Num trem bem moderado, Nilolita tem dois corpos, jovem baronesa e Shakira vão emparelhadas. Jovem baronesa retoma com meia cabeça o segundo sobre Shakira, perto Lenha Nobre, mais perto em último vai a Julistar. Vão para o final da reta propriamente dita ou a oposta e descem a primeira parte da grande curva. E a ponta é de Nilolita, tem dois corpos, Shakira e jovem baronesa vão se pegando pelo segundo lugar. Lenha Nobre num trem mais vivo, corre em quarto na última colocação de Julistar. Cruzaram a seta dos 1.000 metros, sinais, Nilolita mantém um corpo e meio, jovem baronesa em segundo. Shakira terceiro, Lenha Nobre, quarto último, Julistar cruzaram os 800 metros, sinais. Nilolita manda no par e um corpo e meio, jovem baronesa e Shakira apertam um cerco. E já vão brigar pelo primeiro lugar, Lenha Nobre a quatro das três em quarto. E a quatro, cinco da penúltima em último, Julistar abordam a cabeceira da reta de chegada. Compordam a última corda com cerca móvel e entram pela reta final. Nilolita é a ponteira, Shakira carrega pelo lado de fora, vem buscar o primeiro lugar. Enquanto Lenha Nobre tenta se infiltrar por dentro, jovem baronesa vem pelo lado de fora, bruscando com o Shakira no primeiro lugar. Shakira dominou a carreira, veio para a ponta. Julistar ameaça atropelar pelo lado de fora. Shakira na ponta, trazendo vantagem, Nilolita, Lenha Nobre avança pelo miolo de raia. Vem buscar o segundo lugar, o par é bom, é movimentado, Lenha Nobre carrega por fora. Shakira e Lenha Nobre, Lenha Nobre vai carregando, cabeçalta, emparelha, emparelha e domina. Lenha Nobre foi para a ponta, vem pegando fogo Lenha Nobre, cruz na faixa final. A briga pelo segundo entre Nilolita e Shakira. Tá aí o resultado do primeiro par e do programa, corrido aqui em Cidade Jardim. Vitória de Lenha Nobre, Nilolita voltou por dentro, vamos ver, mais dois galões, é. E a Nilolita retomou o segundo lugar, Shakira favorita, fica em terceiro Jair Bala.